Convém a sã doutrina, quanto aos homens idosos, aos homens maduros, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorto-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Vamos orar. Pai, nós suplicamos a Tua graça sobre nós, nós somos carentes, ó Deus, como nós cantamos aqui, Senhor, sem o Senhor nós nada podemos fazer, Senhor. Não há nada em nós, ó Deus, que possa Te agradar, a não ser a obra que o Senhor faz em nós, e como resposta a essa graça, nós Te adoramos, nós Te glorificamos e nós Te damos o devido louvor. Pai, obrigado, Senhor, por essa hora preciosa em que a Tua palavra, Senhor, será lida e compartilhada. Dê graça para quem fala e graça para quem ouve. Nos dê seriedade no coração, Senhor, compromisso com o reino, para que a Tua palavra possa ser glorificada, o Teu nome glorificado. Pessoas desafiadas, edificadas, desejosas de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós ainda estamos tentando responder a uma pergunta, e a família, como vai? E cada dia que nós estudamos esse tema e tentamos responder essa pergunta, nós temos uma convicção maior de que a família não vai nada, nada, nada bem. Nós estamos enfrentando a pior crise da história da família. Há um desajuste na família. Há uma... Os termos já estão sendo redefinidos. Própria família, o conceito de família, numa sociedade pagã, numa sociedade hedonista, que busca seu próprio prazer, numa sociedade idólatra de si mesmo. Hoje, a maior idolatria que a nossa sociedade pratica é a adoração do corpo, é a adoração do estético, da beleza, do belo, é um produto de mercado, é um produto de mercado, a beleza é um produto e as pessoas se sujeitam a serem usadas por essa mídia, as pessoas aceitam comprar esse produto como razão da vida, o consumo na nossa sociedade, ele dá sentido, é um consumo não para necessidade, é um consumo para alegria, é um consumo para consolo, um consumo para redenção, os shoppings são um templo de adoração de si mesmo, nós celebramos o homem, nós celebramos, nós somos uma sociedade antropocêntrica, egoísta, idólatras de si mesmo, narcisista, uma sociedade que está encantada com si mesmo, uma sociedade que perdeu a visão da eternidade, não crê na volta de Jesus, não crê na eternidade, não crê na vida além do corpo, então ela vive tudo isso, celebra tudo isso, festeja tudo isso e ela tem uma sensação de que o tempo está vazando pelos dedos, e há uma expressão mundana, humanista, que diz o seguinte, carpe em dia, aproveite a vida, seja feliz hoje, a qualquer custo, a qualquer preço, e nesse cenário uma senhora prendada com filhos, com tanque, com máquina de lavar, com fogão, com tarefas, com fraldas, ela olha esse cenário, ela olha a sua atividade e diz, eu quero ser feliz, feliz, eu não vou ficar aqui a vida inteira lavando roupa, não vou ficar aqui a vida inteira atrás de um homem, só, eu quero ser feliz, eu quero viver a vida. E o resultado disso, irmãos, tem sido crianças abandonadas, as nossas crianças nunca foram tão abandonadas como hoje, você vai dizer, pastor, mas abandonada nos asilos, nas ruas? Não, abandonadas para os celulares, abandonadas dentro de casa, abandonadas em cima da avó, cansada, abandonada na TV, nas babás mal remuneradas, machucadas pela vida, mulheres que deixaram seus filhos na creche e agora estão cuidando do seu, em troca de um salário de sobrevivência, e você acha que essas pessoas vão ter esse amor, essa ternura, esse carinho para servir para os teus filhos no cardápio do almoço, junto com uma colher de sopa, ali vai um amor, um carinho, um afeto, um sorriso no rosto, que só uma mãe pode dar, só um pai pode dar. Irmãos, todos esses desajustes é resultado do homem ter abandonado a Deus. todo desajuste social, tudo que está desajustado tem uma palavra só, abandono de Deus. O homem acreditou na falácia do diabo do Jardim do Éden, da autonomia humana, o que é autonomia humana? É a crença de que eu posso fazer a minha história, eu não preciso de Deus para viver, eu posso fazer o que eu quero, eu dou conta. É uma sociedade que fez opção, o maior suicídio coletivo, abandonar a Deus, viver sem Deus, é aquilo que nós falamos para os jovens ontem. O filho pródigo acreditou na história que se ele não tivesse um pai em cima, não tivesse um governo a quem ele estivesse submisso, se ele fosse alguém que tivesse liberdade, autonomia e dinheiro, ele seria a pessoa mais feliz do mundo. E por isso que as nossas moças estão se preparando mais para ter autonomia financeira do que para ser esposa e mãe. É loucura hoje você chegar em uma moça e falar, Deus tem um projeto para a tua vida, ser esposa e ser mãe. Você vai ter um ministério, Deus vai te conceder duas ou três vidas, e você vai preparar essas vidas, e essas vidas vão mudar o mundo, aonde eles estiverem serão influências do evangelho, e vai ter a sua mão. Eu não canso de ouvir testemunho como esse do pastor Votanier, que na infância, levado pelos pais para aprender, e o resultado disso na eternidade, e o resultado disso na sociedade. As crianças estão abandonadas, os lares estão abandonados, o lugar de maior solidão hoje é o próprio lar. Nós celebramos o individualismo dentro de casa, as pessoas estão isoladas dentro da sua própria casa. Bom, diante desse cenário, irmãos, nós vamos para esse texto, aonde, como eu disse ontem, esse texto é muito interessante, porque ele está dentro, ele está inserido numa carta que Paulo escreve a Tito, para ele organizar as igrejas. As igrejas haviam sido evangelizadas, o trabalho apostólico tinha sido feito, as igrejas estavam se estruturando, mas estava uma desorganização. E aí, então, Paulo orienta Tito, diz, Tito, ordena essas igrejas, coloca essas igrejas em ordem. E ao escrever essa carta, ele diz que para uma igreja estar em ordem, e para ela poder suportar as tempestades, as correntezas, as crises que essa igreja vai enfrentar, com os falsos profetas, com os falsos ensinos, com a impressão do Império Romano, com o judaísmo tentando puxar as pessoas, os judaizantes tentando trazer as pessoas de volta para o sistema judaico, a idolatria que havia naquela cidade, naquela região, nas ilhas de Creta, toda a promiscuidade promovida pelo Império Romano, especialmente pela cultura grega, uma cultura que celebrava o homossexualismo. Nesse contexto, Paulo está dizendo, olha, Tito, a igreja precisa ter três pilares. Precisa ter liderança, pastores bem formados, presbíteros, homens de Deus, que tenham uma consistência de testemunho, ela precisa de doutrina, tem que ter ensino, a igreja tem que ter ensino, eles pregam essa doutrina, ensinam essas pessoas, corrigem com o ensino, e ela precisa ter famílias fortes. Irmãos, hoje não é diferente. Uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem liderança forte, uma igreja que tem família forte, é uma igreja forte. A igreja é a soma das famílias. Se a família não vai bem, a igreja não vai bem. Você não pode chegar diante de um médico, e o médico perguntar, como é que você está? Disse, eu estou muito bem. Ele disse, eu estou vendo teu pé, teu pé está apodrecendo. Ele disse, pois é, meu pé está apodrecendo, mas eu estou muito bem. Eu disse, não, você está enganado, seu pé está ligado a você, se o seu pé não está bem, você não está bem. Se tem um dedo seu que está estragado, que está machucado, todo o seu corpo vai sentir. Irmãos, a igreja é uma soma de famílias. E hoje nós vivemos num mundo onde não há espaço para isso. Nós compramos um produto chamado entretenimento. E esse produto custa caro, porque esse produto não custa só o teu dinheiro, ele custa o seu tempo. E numa época que era para ter mais tempo para tudo, porque tudo é fácil, nós temos menos tempo. Nós não temos tempo. Falta tempo para a esposa, falta tempo para os filhos, falta tempo para os amigos. Meu pai se assusta quando a gente liga para ele, diz, pai, eu estou ligando para o senhor para saber se eu posso ir aí. Ele diz, meu filho, mas como? Não tem negócio esse. Porque no tempo dele, ninguém ligava para perguntar se eu posso ir. Porque podia ir. Hoje, se alguém chegar na tua casa sem avisar, você fica apavorado. Capaz de você ficar quietinho para ninguém, para ele tocar a campanha e ir embora, achar que não tem ninguém. Porque nós vivemos uma loucura. Isso confunde a cabeça das crianças. Seu filho chega para você e fala, pai, preciso falar com você. Você fala, não tem tempo, filho. Não tem tempo. Agora não. O pai está ocupado. Toca o celular, ele conversa 30 minutos sobre futebol, com um amigo. Sobre negócios. O menino fala, mas como que é isso? Vamos para o texto. Vamos orar, irmãos. Irmãos, eu estou preocupado com a família. Estou preocupado com esse momento. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ter um momento de oração. Vamos clamar por misericórdia pela sua família. Pela minha. Todos nós somos alvos do diabo, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia em nós. Nós estamos numa roda viva, Senhor. Num ativismo alucinante. Vivemos estressados e cansados. Isso desemboca tudo na família, Senhor. Nós não faltamos com a empresa porque temos um salário. Não faltamos com a sociedade porque temos compromissos. Mas falhamos tanto com a família, Senhor. Negligenciamos tanto. Oh, Deus, tem misericórdia em nós. Converte o nosso coração a Ti. No nome de Jesus. Amém. Para encerrar só esse capítulo do tempo, irmãos. Vou dar uma dica para você fazer um teste. Se você não tem tido tempo para Deus. Na tua agenda. Você não tem tempo para Deus. Não tem tempo para a palavra, para a vida devocional. Se você não tem tempo para a sua esposa. E não tem tempo para os seus filhos. Alguma coisa está muito errada na tua vida. Você precisa rever a tua agenda. Não estou falando de prazer. Às vezes você não tem prazer. Você está achando que não tem tempo e que você não tem prazer. Você perdeu o prazer na companhia da esposa. Perdeu o prazer na companhia do marido. Então você foge para o ativismo. Aí é outra doença. Aí é outro tratamento. Mas se na tua agenda você não tem tempo para Deus. Se quando você vai selecionar teu dia. A primeira coisa que você joga fora. É teu tempo com Deus. Se você não tem tempo para ficar. Curtindo a sua esposa. Que seja uma hora. Meia hora por dia. Um tempo para vocês saírem juntos. Ficar junto. Alguma coisa está errada. Nós estamos correndo atrás do que? A Bíblia já diz. Correr atrás do vento. Estamos correndo atrás do vento. Irmãos, esse texto é uma proposta. Se você entender esse texto como uma punição. Uma linha dura. Eu sei que em relação a mulher. Que nós vamos falar nessa manhã. O pêndulo. Ele anda sempre aos extremos. No passado a mulher era usada, abusada. A mulher não tinha direito. Não tinha nada. A mulher escravizada dentro de casa. Escravizada pelos pais. Escravizada pela sociedade. Há pouco tempo atrás. A minha mãe tem setenta e poucos anos. Quando ela era criança. As famílias não deixavam a menina estudar. Só os meninos que iam para a escola. Havia uma resistência na roça. De deixar a menina estudar. Estou falando isso de cinquenta anos atrás. Setenta anos atrás. As mulheres eram propriedade dos maridos. Um marido. Se você escutasse na vizinhança. Um marido batendo na mulher. Ficava todo mundo quieto. Ninguém fala. Não, se mete não. Isso aí é problema deles. Ela aprontou. Deve estar apanhando por algum motivo. Isso era entendido pela sociedade. Era aceito o pior. Aí veio o movimento feminista e toda a liberdade. Mas nós vamos para o outro extremo. Nós vamos para o outro extremo. E a mulher comprou a sua liberdade. E o que ela comprou ela foi enganada. Ela ganhou o direito de beber em público. O direito de falar palavrão. O direito de falar besteira. O direito de pagar suas próprias contas. O direito à solidão. O direito ao isolamento. E foi por outro extremo. E hoje nós vemos uma crise. A mulher. A identidade da mulher hoje está em crise. Porque ela fica aí entre a estética. A beleza. O trabalho. A igreja. E a mulher cristã então. Por isso que essa orientação aqui, irmãos. É uma proposta. É um chamado de Deus. Se a mulher não entender que ser esposa, ser mãe, é um chamado de Deus. Ela não vai entender. Ela vai sofrer. É importante a gente entender que é ser mulher. Ser mulher é um chamado. Quando uma mulher entende o Salmo 139, que Deus a criou mulher do sexo feminino, que ela tem uma sexualidade, que ela tem uma sensualidade natural, bonita, linda, criada por Deus. Que quando ela responde ao chamado de ser esposa e ser mãe, ela entende a vocação do casamento, a vocação da educação dos filhos, da criação dos filhos, do discipulado dos filhos. Olha que ela entende isso. Ela é liberta. O chamado de Deus é uma libertação. A proposta do mundo é ela ter ser livre para ser usada. para usar roupas indecentes, expor o corpo, para ser usada como objeto sexual. Eu não entendo. A sociedade fala tanto contra o machismo, fala tanto contra a igreja, porque põe princípios para a esposa, para a mulher, e aceita um filme pornográfico como algo natural. E terapeutas sexuais, psicólogos sexuais do mundo orientando casais a assistirem filmes pornográficos como estímulo para a relação. Uma prática pecaminosa do ponto de vista bíblico. Então a sociedade está confusa no seu chamado em relação à mulher. E as mulheres que proclamaram a sua independência, que proclamaram a sua eu vou viver minha vida, eu não vou depender de homem, eu não vou depender de pai, nem de ninguém, daqui a pouco ela se percebeu sozinha, carente de um abraço, carente de um ombro, de um homem, de um carinho, de um diálogo, de uma família. Então essa proposta aqui é uma proposta de libertação. É muito importante a gente entender isso. Ser mulher é uma vocação. Por isso que ele vai dizer, ontem nós falamos quanto aos jovens, e quando ele chega nas mulheres, ele diz, as mulheres idosas. Idosas aqui, irmão, significa mulheres maduras, mulheres casadas. Naquela época as mulheres casavam muito cedo. No Império Romano, por exemplo, quem não era uma pessoa simples, a expectativa de vida não passava de 45 anos de idade. Então quando fala mulheres idosas aqui, é mulher casada, mulher um pouco mais madura. E ele diz, olha, quantas mulheres maduras então, semelhantemente, ou seja, tem ordem também, é um mundo de ordem, o mundo de Deus é um mundo de ordem. Irmãos, o mundo unissex é do diabo. Esse negócio que isso aqui serve para homem e para mulher, homem e mulher faz igual, é tudo homem, isso não existe. O mundo unissex é um mundo do diabo. O mundo de Deus, ele tem masculino e tem feminino, tem macho e tem fêmea. É um mundo definido. O pecado deformou. Por isso que Cristo restaura as coisas ao estado original. Então quando Deus propõe aqui, é as mulheres. Ele diz, quantas mulheres? Que sejam sérias no seu viver. Mulher séria, como convém as santas. Não caluniadoras. Não dadas, não escravas ao muito vinho. Mestras, conselheiras do bem, para que ensinem, e ele tem dois auditórios, as mulheres mais novas e os filhos. As mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitos a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Muito bem, vamos à exposição desse texto. De uma forma mais detalhada. Primeiro, esse texto diz que as mulheres deveriam ter três virtudes, ou três disciplinas, ou três alvos a serem perseguidos. O primeiro delas é que elas deviam ser sérias no seu viver. Segundo, não caluniadoras, não dadas a vinho. E terceiro, mulheres que deveriam ser professoras universitárias. É um chamado de Deus. Deus está elevando todas as mulheres aqui serem professoras universitárias. E logo eu vou dizer onde que é essa faculdade, que você vai ser professora, e quem serão os seus alunos. Então, primeira questão, que elas sejam mulheres sérias. Primeira virtude de caráter. Agora, irmão, você tem que entender isso. Se eu não entender isso no contexto da dependência de Cristo, se você não entender isso na dependência de que eu não sou nada, que Cristo que me capacita, se você não entender que ele está escrevendo a uma igreja que estava sujeita a Cristo debaixo da ação do Espírito Santo, você vai dizer, eu não consigo. Mas é claro que você não consegue. Se você conseguir, você não precisa de Deus. Isso aqui, irmãos, é algo que ele está orientando para quem está trilhando o caminho da dependência de Deus. Ou seja, para ser isso, você tem que estar cheio do Espírito. Para ser isso aqui, você depende de Deus. Não tente se esforçar para fazer isso. Você não vai conseguir. Você chegar num pé de um parreiral, cortar um galinho de uva, colocar esse galho de um parreiral de uva numa mesa e falar, dá fruto, dá fruto. Ele morre seco, mas não dá fruto. Porque ele é galho, ele vai dar fruto, agora ele só dá fruto se ele estiver ligado na videira. Sabe por quê, irmãos? Senão isso aqui produz culpa. Se você não entender isso, essa mensagem vai produzir uma culpa tremenda. Você vai sair daqui dizendo, eu não sou mulher, eu não faço as coisas certas. É claro que nós não fazemos, irmãos. Como à noite a gente vai ver dos homens. Esse texto, você precisa entender, há um pressuposto teológico aqui. Há um pressuposto doutrinário. Há um pressuposto. O que é pressuposto? Uma consideração que você tem em relação àquilo. Você só vai conseguir fazer isso se você estiver em Cristo. Está entendido isso? Porque senão você vai sair daqui com a cabeça desse tamanho. Mas como a mulher vai ser tudo isso aqui na força dela? Você já conhece o seu coração? Você já sabe o que o seu coração produz? Você já sabe para onde que é a sua carne inclinada? Ok? Isso é muito importante entender. Vamos lá. Interessante que a primeira coisa que ele diz é que a mulher deveria ser séria no seu viver. A expressão séria aqui não é carrancuda nem cara fechada, não. A mulher pode ser dócil, ela pode ser sorridente, ela pode ser extremamente simpática. Aliás, a mulher tem uma simpatia, uma beleza, que não tem outro igual. Não tem nada na face da terra mais bonito do que isso, que uma beleza de uma mulher, pelo menos do ponto de vista masculino. Talvez perguntar para as mulheres, elas vão ter outra ideia. Mas o texto está dizendo que a mulher tem que ser séria. O que é uma mulher séria? É uma mulher reverente. Essa expressão era usada do templo, era a linguagem do templo, que era a linguagem que o sacerdote, a maneira como o sacerdote tinha que posicionar diante de Deus. É uma linguagem de templo. A ideia seria como alguém que está na presença de Deus. Você imagina alguém na presença de Deus? Como é que ele seria sério? Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado. Nós estamos constantemente na presença de Deus. Então, uma mulher séria é uma mulher que tem consciência que ela está na presença de Deus. Todo tempo. Está lavando louça, está na presença de Deus. Você é uma adoradora. Você é alguém que está constantemente na presença de Deus. Irmãos, isso é uma via de mão dupla. Tem hora que eu olho para esse texto e falo, Deus está presente na minha vida. Eu falo, graças a Deus, Deus está presente na minha vida. Tem hora que eu falo, Jesus, misericórdia, Deus está presente, está vendo tudo. Esses dias alguém disse assim, eu tenho convicção que Deus vê tudo e Deus vai fazer justiça. Aí outra pessoa respondeu, isso não te apavora, não? É bom a gente pensar nos outros, não é? O que esse texto está dizendo é que a mulher deve viver no trânsito, na rua, na loja, no campo, na casa, onde ela estiver. Todo tempo ela tem que ter consciência que ela está na presença de Deus. É uma adoradora. Uma mulher séria. Não é uma mulher leviana. Não é uma insensata. É uma mulher séria. E a gente sabe a diferença entre uma mulher, uma pessoa que brinca, uma pessoa simpática, e uma pessoa leviana. Às vezes a pessoa pode ser extremamente séria e ser leviana. Ter um rosto fechado, uma expressão fechada e ser leviana. Segunda virtude, segundo bloco de virtude, não caluniadoras. É uma palavra dura aqui no original, irmãos, porque essa palavra no original, calúnia, no grego é diaboloio. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Quando uma mulher faz fofoca, homem também, né? Mas aqui está falando de mulher. Quando uma mulher faz fofoca, ela é um instrumento do diabo. Ela está sendo usada. Se a séria é alguém que está no templo, na presença de Deus constante, a caluniadora está na presença do diabo e no instrumento do diabo. Você vai dizer, pastor, mas isso é possível? Sim. Vocês sabem o que uma fofoca pode causar. Vocês sabem que quando uma mulher não tem prudência, não tem princípio, ela não tem a língua controlada pelo espírito, o que acontece? O que ela pode causar? A intriga que ela faz entre irmãos, dentro de casa, com parente. Os irmãos sabem disso, não preciso nem gastar muito tempo nesse item. Eu quero me gastar um pouquinho mais de tempo sobre não dadas a muito vinho. Escravas do vinho. Essa palavra escrava do vinho pode ser traduzida também como alguém temperante, equilibrado. Calvino traduz essa expressão como simplesmente sem vinho. Uma pessoa sóbria. Uma pessoa sóbria. Uma mulher sóbria. O que é uma mulher sóbria? Uma mulher que não está embriagada. Então, você sabe o que é uma mulher que está embriagada e o que é uma pessoa que está sóbria, não sabe? Temperança aqui, a ideia, significa alguém que tem equilíbrio. E não é à toa, porque uma pessoa que está embriagada, ela perde o equilíbrio. Você já viu um bêbado andando? O teste lá do policial, ele faz um risco, fala, anda nessa linha aqui. O embriagado não anda. Então, essa expressão sóbria aqui, sem estar embriagado, ela é muito importante, porque ela dá a ideia de alguém que não está dopada, alguém que não está encharcada, alguém que não está embriagado por alguma coisa. Temperança aqui significa equilibrada, colocada sobre limites, moderada na atração dos prazeres. Ela tem atração por prazeres, mas ela tem moderação. Ela tem tentações, mas ela não está embriagada. Aquilo não embriagou, aquilo não ainda tirou ela do sério, ela ainda está sóbria. Ela sofre as tentações, ela tem as lutas, mas ela tem equilíbrio. Essa ideia é que assegura o domínio da vontade. A vontade e os instintos estão dominados por um valor maior. Assim é o bêbado. Um bêbado fala coisas que depois ele... Você falou isso? Rapaz, só podia estar bêbado. Uma pessoa embriagada, ela não tem controle sobre a sua vontade e sobre os seus instintos. Por isso que uma pessoa medrosa, tímida, enche a cara e fica corajosa. Ela faz coisas depois, aí quando passa, ela fala, eu tenho que beber de novo. E aí ela acaba se tornando um alcoólatra, aí os irmãos conhecem essa história. Bom, essa ideia que uma pessoa temperada, uma pessoa sóbria, a mulher sóbria, é a mulher que tem a sua vontade, os seus instintos, equilibrados, subordinados ao seu Deus. E ela usa os bens criados sem exagero. Por isso que uma mulher não embriagada, ou uma mulher sóbria, é alguém que tem equilíbrio. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só o vinho que embriaga. A vaidade embriaga. Uma loja de calçado pode embriagar uma mulher. Uma loja de calçado pode embriagar uma mulher. E aí ela vai fazer como bêbado. Ela vai fazer algumas coisas que depois... Por isso que vendedor tem uma máxima. Eu já trabalhei com calçado, uma fase que Deus estava tratando da minha vida. Precisei trabalhar. E eu lembro que tinha uns cursos de venda para quem trabalhava em loja de calçado, e dizia o seguinte, se for mulher, não deixa sair da loja. Porque se ela sair e falar que vai falar com o marido, ou vai pensar, ela não vai comprar mais. Ela não pode pensar. Porque se ela pensar, ela não compra. Tem que ser na emoção. Agora, paz em vocês. Isso não é só com mulher, não, viu? Quem vende carro sabe disso. Homem se embriaga com compra de carro da mesma maneira. A diferença é que o carro que o homem compra dá para comprar 5 mil calçados que as mulheres usam. Embriaga. A venda é uma embriaguez. Chega, escurece tudo, você não enxerga nada. A prestação de 1 em 500 fica dentro do seu orçamento. A entrada de 4 mil você arruma. A sensualidade embriaga. O sexo embriaga. Como as pessoas falam, perdi a cabeça. E o que perdeu a cabeça quer dizer, a cabeça não pensou. Eu fui levado pelo instinto, pelo desejo. Irmãos, toda mulher tem tentação. Eu acho interessante que na área sexual, os homens acham que só o homem tem tentação. Que mulher é assexuada. A mulher tem tentação tanto quanto. A diferença é que a tentação da mulher é diferente do homem. A carência da mulher é diferente. É mais de atenção, de carinho, de liderança, de firmeza. Que com isso, talvez, ela pode até ir para a cama a troco disso. Mas não é isso. Não é como o homem, que é o corpo, que é a aparência. A tentação é diferente. Mas embriaga. Irmãos, a vaidade embriaga. O desejo de ser eterno, bela. O que acontece, irmãos? Que Deus nos criou corpo, alma e espírito. Nós temos o interior. O exterior é feito do nosso relacionamento com Deus. A idade acontece o seguinte. Quando você é novinho, você é imaturo por dentro e bonito por fora. Se você perceber, o tempo vai fazer o seguinte. Isso vai inverter. À medida que a beleza vai caindo, você tem que crescer por dentro como uma mulher. O homem interior, segundo Pedro, que é Cristo sendo formado dentro da mulher, isso precisa crescer. Porque as outras coisas vão cair. Pode ficar tranquila. O tempo vai cuidar disso. O tempo vai fazer um estrago. Violento. Às vezes eu encontro pessoas assim, que faz 30 anos que não se vê, e eu não sei se a gente fica feliz ou fica triste, né? Esses dias nós encontramos alguém que estudou com a gente. E uma pessoa assim que não tem muita noção, ela disse, como o senhor está velho? O senhor está careca? O senhor está gordo? O senhor está velho? O senhor está mais baixo? O senhor está mais alto, né? E eu falei, é verdade, meu irmão. É verdade. Tem que reconhecer, né? O tempo faz um estrago. Agora, você imagina o desespero de uma mulher que não tem nada dentro, gente? Ela vai arremendar por fora, vai consertar por fora, vai lutar para manter fora, porque dentro não tem nada. Agora, você imagina uma mulher cheia de Cristo. Ela vai cuidar por fora. Tem que cuidar. Todos nós temos que nos cuidar. O que depender de nós, enquanto o tempo não chega, nós vamos trabalhando. Agora, o interior sendo edificado. O interior. Uma mulher de 50 anos, no seu casamento, ela tem que oferecer mais do que um corpo. Se uma mulher com 50 anos, 30 anos de casado, tiver só o corpo a oferecer, ela está muito pobre. Ela está muito pobre. O vinho embriaga. Irmãos, profissão embriaga. Sucesso embriaga. A luz nos atrai. Olha o que a luz faz com a mariposa. Mariposa, ela vê a luz, ela se encanta, ela vai para cima da luz e ela morre. Sucesso. Nunca me esqueço. Eu era professor de uma universidade. Tivemos uma palestra com uma mulher que tinha pós-doutorado em uma área. E a instituição me colocou para que eu e a Vera acompanhassem e tudo mais. E eu lembro depois do depoimento dela dizendo que terminava a palestra, cada um pegava a sua família e ia para casa. E ela ia sozinha para o hotel. Ela dizendo que todo aquele sucesso, o preço que ela ficou embriagada com aquela glória, tomou toda a sua família, perdeu o casamento, perdeu filhos, perdeu tudo. Irmãos, o sucesso é bom, mas ele não pode custar a nossa família. Ele não pode custar a nossa vida com Deus. Se você está embriagada, irmã, perceba. Pare de tomar esse vinho e busque o vinho do Senhor, o vinho novo, que ele é melhor. Terceiro e último lugar, para a gente encerrar. A mulher precisa ser professora, mestre. Deus tem um chamado para a mulher. Deus está dizendo, mulher, eu tenho um projeto para você. Você vai ser uma professora universitária. E você vai poder ensinar na universidade da vida. E você vai ter dois tipos de aluno. Seus filhos e as moças mais novas. Toda moça mais nova é uma aluna sua. Ela vai ser uma conselheira. Ela vai ter um ministério de ensino. Para que ensinem as mulheres novas a sete disciplinas que as mulheres precisam ensinar. Serem professoras. Serem mestres. Primeiro, a serem prudentes. E aqui nós gastaríamos muito tempo para falar o que é uma mulher prudente. Você tem dúvida do que é uma mulher prudente? Lê Provérbios, 31 capítulos. Lê lá e relaciona o que é uma pessoa prudente e uma pessoa imprudente. O que é um nesto, o que é um tolo, o que é um sábio. Relaciona que você vai saber o que é uma pessoa prudente. E como faz diferença dentro de uma casa uma mulher prudente? Irmãos, a mulher tem uma capacidade dada por Deus para dar um equilíbrio emocional na casa. Quando o pau está quebrando, quando as coisas estão desajustadas. A mulher tem uma capacidade dada por Deus que o homem não tem. A gente vai arrumar, a gente derruba tudo. O homem é desajeitado para isso. A mulher dá um toque na casa. Por isso que ele diz, primeiro, a serem prudentes. Segundo, amar o marido. E eu acho que essa matéria aqui é a mais difícil. Porque amar um homem não é fácil. Não é fácil. Eu fico imaginando o que essas irmãs passam para amar um homem. É só a graça de Deus, irmãos. Por isso que muitas mulheres preferem amar muitos homens. Muitos, um de cada vez e um pouquinho só é mais fácil do que um só a vida inteira. Por isso que o trocando de marido, trocando de parceiro, esse não dá. Esse tem defeito. Devolve. Pega o outro. Defeito. Logo, ela vai descobrir, a mulher samaritana, que o defeito é igual. É fábrica. É sério. Já vem com defeito de sério. Vem pecador. Amor miserável. Só a graça de Deus. Para produzir arrependimento. Mas a Bíblia diz, irmãos, que uma mulher precisa amar o seu marido. Eu queria fazer uma pergunta para você, irmã casada. Você ama seu marido? Você ama seu marido? Mas você precisa entender o que é amor. Você ama seu marido? Você estudar o princípio de Deus para a família, o seu casamento, você ama a sua carne. A pessoa mais importante da sua vida é seu marido, depois de Deus. Eu até brinco no curso de casais, eu falo, se você ganhasse uma viagem longa, bonita, pudesse levar uma pessoa só, quem você levaria? Se não for teu marido, você está amando alguém, tem alguém na frente aí. Tem gente que levanta a mão e fala, pastor, não pode levar a mãe, levar os filhos. Filhos é bênção de Deus, irmãos. Mas não coloque seus filhos na frente. Nem o filho suporta ser o alvo maior do seu amor. A maior alegria que você pode dar para um filho é amar a mãe dele e amar o pai dele. Quanto mais você amar o pai dele e a mãe dele, mais amado ele vai se sentir. Isso vai gerar estabilidade. Tem gente que o casal está brigando e fica disputando os filhos, começa a fazer birra para o marido e ama amar o filho do que o marido. Ou o marido fazendo isso, tentando ganhar o filho. Você está estragando o filho, ele vai ficar contra você também. Terceira matéria, amarem seus filhos. E aqui as mulheres saem na frente da gente, né? Porque o que mãe faz para filho, o pai não faz. O pai não faz. O que mãe faz é uma coisa divina, né irmãos? É algo assim que você vê a renúncia. Se tem uma palavra que exemplifica, se tem uma situação que mostra o que é renúncia, é o que uma mãe faz por um filho. É lindo de ver. Eu acho que a expressão que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de uma mãe por um filho. Agora, as mais maduras, preciso chamar as mais novas e dizer, você precisa amar seus filhos. Você precisa dar tempo para os seus filhos, você precisa cuidar de seus filhos. Como eu disse, há muitas crianças abandonadas dentro de casa, porque não tem uma mulher que quer amar os filhos, criar os filhos. Quarto lugar é serem moderadas. Sem vinho, novamente a palavra moderada aqui, aparece novamente a palavra sem vinho. Castas. Uma mulher pura. Quer dizer, pastor, eu sou pura, eu nunca traí meu marido. Agora, às vezes não traiu fisicamente, né? Você acha que uma mulher assistindo novela, assistindo Big Brother, frequentando o celular, frequentando a internet, ela consegue ser pura? Você sabe quem faz as novelas da Rede Globo? Qual que é a proposta? Você acha que uma mulher consegue ser pura? A sua mente... Consegue ser limpa? Jogando tanta sujeira lá dentro? Se você pegar um autor de novela e falar para ele, você vai fazer uma novela? Mas nessa novela, as famílias precisam estar bem. O marido e a mulher precisam se amar e está bem. O resto, você pode fazer o que você quiser. Mas as famílias precisam estar bem. Ele vai dizer, não dá. Não dá. Toda novela, toda série hoje, que é a coquiluxa da moçada aí, né? Ela está fundamentada em cima de adultério, traição, insatisfação. Tudo contrário aos princípios de Deus. Agora, irmãs, você fica sujando a sua mente com a internet? Nós temos visto no nosso ministério, irmãos, quantos casos de divórcio por causa de Facebook, por causa de WhatsApp. O problema não é o WhatsApp em si, não é o Facebook. Até a mulher do Facebook vai falar lá, né? Não é isso, né? Não é isso. Agora, esses dias alguém perguntou, pastor, meu marido está chateado porque eu descobri um ex-namorado e nós estamos batendo papo. O senhor acha certo? Eu falei, extremamente errado. Você vai achar de enterrar um defunto lá? E vai ficar conversando com ele? O que você está querendo? Você está botando minhoca na cabeça dele e minhoca na sua. Uma hora vai dar alguma coisa. E se não acontecer nada fora do casamento, acontece dentro do seu coração. A ferida passa a ser sua, na sua alma. Sexto lugar, a ser boa dona de casa. Irmãos, hoje as mulheres não querem ser dona de casa. Eu tenho um aviso para dar para os rapazes aí. Se prepara. A maioria de vocês vão casar com mulher que não sabe fazer nada dentro de casa. Dar um jeito de ser sócio de um restaurante, comprar tudo descartável, é assustador. Assustador. Não, mas minha filha vai casar com quem tem dinheiro, mas ela não vai saber mandar. Ela não vai saber orientar a empregada, porque ela não sabe. Porque as mães estragam as filhas, as mães poupam. Não, eu enfrentei muito tanque, minha filha não vai enfrentar. Você estraga, a menina não precisa enfrentar. É que nem o homem tem que trabalhar. Irmãos, a casa não é parede, não é quatro paredes. Casa não são móveis. Casa é um lar, é um ambiente. É um santuário do prazer. É um santuário do prazer, da companhia, da alegria. Casa é um refúgio. Uma mulher ser dona da casa é uma mulher que organiza esse refúgio. Que o marido chega cansado, o filho apanhou na escola, brigou, tirou nota ruim. Ele chega pra casa e ele é acolhido. A casa é o lugar da acolhida. A casa é o marido frustrado durante o dia todo, as vendas foram ruins. Ele tá passando um momento difícil e ele chega em casa e ele é acolhido. O marido, da mulher, tá passando uma hora difícil e o marido e os filhos a acolher. A casa é muito importante, irmãos. Por isso que não dá pra ter casa do jeito que estão propondo aí. Uma hora separado, essa loucura que tem aí. Então, uma mulher precisa ser boa dona de casa. Ela precisa gerenciar a sua casa. Conduzir. Você não serve só salada, você serve salada e carinho, salada e amor. O seu macarrão, ele é recheado de perdão, de abraço, de beijo. O seu café da manhã tem gosto de amor, tem gosto de carinho, de perdão, de alegria. Irmãos, as casas têm se tornado um lugar de solidão, de fuga, de isolamento. Nós precisamos investir na nossa casa. Tem que comprar sofá novo? Não. Tem que aprender a ter culto doméstico, ter momento de adoração, momento pra ficar junto. Momento pra ficar junto, pra não fazer nada. Fica em casa, curtindo um ao outro. Curtindo os filhos, vocês que têm filho pequeno, acredite, vão crescer rápido. Não é verdade? Passa, daqui a pouco tá só seis dois de novo. Porque os casais não desenvolvem esse ambiente gostoso, irmãos da casa, não investem no celular. As pessoas sentem sozinhas. Eu já disse aqui, eu liguei pra uma pessoa e disse, daí, tudo bem? O que você tá fazendo? Falei, ah, tô aqui em casa sozinho com a minha mulher. Falei, como é que é? Estamos aqui sozinhos. Falei, você tá sozinho com ela? Que paradoxo. Que contradição. Ou melhor, que confissão. Você tá assumindo que não tem relacionamento. Sabe, irmãos, nós precisamos investir no nosso relacionamento. Precisamos investir. A casa, a mulher, tem essa missão. Não. Último lugar, a serem sujeitas a seu marido. Irmãos, essa é uma área que quando a gente fala, as mulheres arrepiam. Submissão. Se você não estiver dentro do que nós falamos aqui, do plano de Deus, do Espírito Santo, da ação de Cristo como cabeça da igreja, se você não estiver dentro de um corpo de Cristo, eu vou dizer pra você, você não tem que ser submissa mesmo, não. Submissão pra quem... Patente só tem pra quem tá no quartel. Só pra quem tá no reino. Quem não tem reino de Deus, tá fora do reino, pra que submissão? Agora, se você ama Cristo, se ama o Senhor, se você entende que Cristo é autoridade, sobre a igreja, sobre a sua família, com seu marido tá submisso a Cristo, ou não. Não importa se ele não estiver. Se você estiver a Cristo, ele vai se tratar com Cristo. A submissão é uma segurança, é uma benção. Irmãos, todos nós nascemos com uma natureza em rebelião, por causa do pecado. Nós somos rebeldes. Nós gostamos de transgredir, não de obedecer. Se naquela porta ali agora, os irmãos escreverem ali, não passe. 70% não ia passar ali, mas se tiver não passe, vai pra ela perguntar, por que que não pode passar? Eu quero passar, mas o que acontece se passar? Você vai ficar com vontade de passar, você vai ficar olhando se tem ninguém, se não tiver ninguém, você vai passar. Se não tiver, você nem irá lá. Irmãos, nós temos uma rebelião contra Deus. Por isso que a Bíblia diz que o caminho da benção é o caminho da submissão. O princípio da autoridade é o princípio mais santo das escrituras, mais saudável, mais abençoado e que gera mais segurança. Uma mulher que entende o papel dela no corpo de Cristo, submete a Deus e submete a seu marido, ela tá segura. Os filhos que submete aos pais. Eu lembro de uma situação de um filho dizendo, eu não tô entendendo, eu não sei o que eu faço, eu quero fazer isso, mas tô confuso. Eu falei, o que que teus pais, os pais eram cristãos, amavam a Deus, se teus pais falam, teus pais, meus pais dizem que é aqui, pastor. Eu falei, você não tem noção? Não, não, tô perdido. Perdeça teus pais. E Deus vai te honrar. Passado algum tempo ele me procurou e disse, pastor, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não podia imaginar que o caminho da submissão era tão abençoado. Irmãs, o caminho da submissão é uma benção. Não é um julgo. Julgo é ser escrava de um marido. Aí é outra coisa. A submissão é uma benção de Deus na nossa vida. Mulheres, quanto mais de Cristo você tiver, mais fácil vai ser você praticar esses princípios. Entenda que ser esposa e ser mãe é um chamado de Deus. É um privilégio você ter uma criança pra dar leite, pra amamentar, pra dar banho. Quando você dá banho, você faz massagem nele. Você dá carinho. Quando você troca uma fralda. Isso é um ministério. Isso é um chamado de Deus pra tua vida. Você tá preparando um homem, preparando uma mulher pro mundo. Que Deus nos dê graça. Que as irmãs aqui possam entender esse chamado de Deus. Eu quero fazer uma oração especial por todas as mulheres. Queria que todas as mulheres ficassem em pé. Irmã, eu quero dizer uma coisa pra você. Fácil não é. Fácil não é. Porque se fosse fácil, todo mundo fazia. O mundo não vai te aplaudir. A hora que você entender. A hora que você falar, olha, eu amo minha família, a minha prioridade é minha família, e não meu lazer, minha academia, minha profissão, meu dinheiro, minha beleza. Você vai ser ponto de chacota. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Deus tem um chamado pra você. Não trabalhe com culpa. O passado, se errou, se arrependa. Coloque diante de Deus. É daqui pra frente. Você é responsável pela luz que você tá recebendo hoje. E eu vou orar porque Deus vai te capacitar. O Deus que chama é o Deus que capacita. Aleluia. Senhor, eu quero orar por essas irmãs que estão em pé. Eu quero pedir a tua graça sobre elas. Eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo capacite cada uma dessas irmãs para que elas pratiquem esses princípios. Não por elas, mas pela força do teu poder. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.